As coisas que eu quero falar pra vocês aqui, inglês instantâneo, instantâneo, né? Inglês instantâneo, parece lorota, né? Quanto tempo leva pra aprender inglês, professor? Bora, bora, já ouvi essa pergunta um milhão de vezes. E tal método leva tal tempo, tal outro leva tal tempo, isso é tudo. Olha, eu sempre achei que era bobagem e sempre expliquei. Isso não, eu falava umas coisas razoáveis, tipo depende de cada um, depende de uma série de elementos. O tempo que tem pra se dedicar, tempo. Sei lá, depende de cada um, eu dizia. Mas na realidade, sabe o que acontece? Sabe como é que se aprende ou como se adquire um idioma? Instantaneamente, imediatamente. Tem que ser o mais imediato possível. Peraí, não é o mais curto possível, é o mais imediato. Que você tenha a sensação de que a coisa é paft, imediata. Que você não aprendeu, que você não estudou, que você não memorizou mesmo. Em outras palavras, que você não teve que pensar. É assim que funciona. Peraí, instantâneo? Ah, mas tem várias aulas, não sei o que, que a gente chama de sessões de instalação, né? É o mais perto que a gente consegue atualmente chegar com adultos adquirindo inglês num outro país, que não é a Inglaterra, nos Estados Unidos, na New Zealand, lá, 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 onde se fala inglês. É o mais perto que a gente consegue chegar, adultos adquirindo inglês no português, mais perto do instantâneo possível. Porque é instantâneo, é pra ser instantâneo. Peraí, tem que aprender instantâneo? Tem que aprender instantaneamente. Se não aprender instantaneamente, se o sistema não sentir que o que entra, pelo menos isso, que o que entra, entrou pra ficar, pra ficar. Tal uso da comunicação pra tal finalidade. Por exemplo, hoje eu não vou trabalhar, tô com preguiça. Ou, I'm not gonna work today. I'm lazy today. Tô com preguiça. You know, I don't wanna go to work. Eu não quero ir pra trabalhar. I don't wanna go to work. Não quero ir pro trabalho. Sei lá o que for. Se isso daí não estiver lá instantaneamente e muito bem estabelecido, durando mais de 100 anos, lá dentro do sistema que nos faz emitir essa opinião, digamos, eu não vou trabalhar, por exemplo, como eu faço em português, se não for isso, bem afirmado, instantaneamente, já tem um erro grave. Peraí, como é que eu explico isso? Acho que demorou pra eu explicar isso porque não é tão simples. Quer dizer, é simples, mas não é tão fácil de explicar. Tem que ser instantâneo. Você sabe por quê? Por exemplo, uma criança aprende seu próprio idioma instantaneamente? Aprende. Pergunta pra ela se passou algum tempo, entre um ano e meio e três anos, que foi o tempo que ela adquiriu a capacidade de se comunicar. Passou nada. Ela nem pensava. Ela nem pensava. Então, como é que faz pra ter o mais próximo possível essa instantaneidade? É quando você tá num processo, tá bom? Um processo de adquirir uma língua estrangeira. A gente chama de estrangeiro, porque o povo que fala essa língua lá no país deles não é estrangeiro coisa nenhuma, tá? É difícil a estrangeira falar língua estrangeira. O senhor domina alguma língua estrangeira? Sim, sim, sim. Sou intermediário no francês e avançado no espanhol e iniciante no inglês. Isso é tudo bobagem. Não tem nada. Ou o cara tem ou não tem. Mas não tem um processo? Não temos aqui no nosso sistema de instalação do idioma inglês, a aquisição do idioma inglês. Nós temos 360 aulas. Ah, é porque tem os dias do ano? Não, acabou sendo. Não me pergunte como. Eu diminui também, resumi assim, pá, pá, pá. Depois eu fui contar, dava 360. Que é um número interessante, né? Um ano. Mas não demora esse tempo todo também. Depende de quão instantaneamente você, usando as ferramentas que a gente dispõe, são três ferramentas, som, estrutura e compreensão, vai atrás e executa essas ferramentas. A sensação é de instantaneidade. De tudo que entrar, pelo menos. Ah, amanhã vai entrar mais coisa? Vai. Mas tudo fica tom. Fica pra sempre. Pra sempre e como é. Como é, de fato, que se falam as coisas. I don't want to go to work today. I'm lazy. Tô preguiçoso. Estou em estado de estar preguiçoso. Vou tirar esse aqui pra não dar problema. Referências. Então, vejam bem como é que é essa instantaneidade do inglês. Da aquisição do inglês. É o mais próximo possível. Do instantâneo. O sistema não admite que eu estou pensando, que agora eu tô assim, que agora eu vou adquirir tal coisa, que agora eu vou aprender tal palavrinha e não sei o que. E o sistema não tem isso. Pra ele tudo é instantâneo. Pergunta pra uma criança de um ano e meio. Se ela já aprendeu a falar, se ela tá aprendendo, se não sei o que. Ela não sabe nada do que tá acontecendo. Na hora que tá aprendendo a falar. Por quê? Porque o falar, e eu tô falando do falar em geral. Nós estamos falando aqui, por exemplo. Eu tô pensando coisas e estou expressando isso através de sons vocais. Eu tô pensando coisas e expressando isso através de sons vocais pra vocês. Dizendo que o inglês é instantâneo, porque assim é. Assim é. Como, por exemplo, o coração tá funcionando? O coração de vocês, tá? Como é que faz? Ah, sei lá, deixa eu medir o pulso. Deixa eu botar a mão aqui em cima. Você não sabe disso. Ele também funciona instantaneamente. Sem saber. Sem a gente saber. Se você fica sabendo se o seu coração tá funcionando ou não, vai correndo pra, sei lá, fazer um cardiologista. Ou resolver o problema de algum jeito. Fazer exercício, sei lá. Se você tiver com algum pedaço do seu corpo não funcionando, tem que ir sabendo disso, né? Você não tem que perceber os funcionamentos fisiológicos. E falar é uma fisiologia. Falar, não dizer as coisas. Explicar as coisas. Isso já faz parte do uso da fala. Tem que separar os dois. O uso da fala e o pensar. Pensar é usar a fala. É, usar. Seja ela expressa ou na elaboração dos pensamentos. Você usa elementos da fala pra pensar. Elementos da fala. Depois você nem precisa mais. Já pensa sem falar em voz alta. Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Primeiro, vou fazer talvez... Ou que nem criança faz às vezes pra contar. O que vem depois do três? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Usa-se a fala pra pensar. Mas não se usa na hora de adquirir a fala. Você não pode ficar pensando enquanto está adquirindo a capacidade de falar. Você pode até fazer, mas não como prioridade. Em resumo, ou de uma forma que se possa entender isso claramente, os sons têm prioridade sobre o que vai dentro do som. O que cabe, que encaixa no som e que contém o som. Perdão, que contém o significado. O som, o significado se encaixa dentro de um som. Esse som é o som. Não é que é certo ou que é errado. É o som onde pode encaixar aquele significado. Vocês querem falar zebra? Né? Tem uma zebra por ali. Zebra. É... Zebra. 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 Ah, é? E se eu falar zebra? Não é o bicho. Ah, mas nem parecia... Não! Não é o bicho. Vai para o outro lado. É um código que se perdeu. Ou que foi para o outro lado. Vai se entender outra coisa, inclusive. Em geral. Nós temos um mecanismo que faz você entender custa o que custar. Se for mais parecido com outra coisa, vai para aquele lugar lá. Os sons são os sons que são. E eles são adquiridos. E passam a fazer parte do nosso mecanismo que nos faz. Expressar o pensamento. Que faz... A gente faz isso através da voz. Os sons vocais. Eles são adquiridos de maneira instantânea. Paf! Ah, não dá para fazer porque eu tenho uma aula por dia. Não sei o que. Tá, 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 tá. É um processo. Não é? É. Mas esse processo tem que passar desapercebido. Aqui que eu quero chegar. Quero chegar aqui. Na hora que você está fazendo essa instalação dos sons. Não dá para pensar. Não pode pensar. Não é que não é bom pensar. Que é bom não pensar. Que não sei o que. Que eu já falei muitas vezes. Não. Não é que não... Que não é bom pensar. Não. Não dá para pensar. Não pode. Isso deve trazer alívio para muitas pessoas que fazem já essa instalação nossa. Speaking Organ. E falam. É realmente porque não dá tempo. E não dá tempo mesmo. A partir do terceiro módulo, por exemplo, né? Três meses depois. Ou seja, 90 aulas depois. A gente imagina que quem fez direitinho já está tendo habilidade de usar as ferramentas, né? As três ferramentas. Som, estrutura e compreensão. E já consegue então fazer sem muitas recomendações. Sem muito blá, 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 blá. E já ir instalando os sons. Não é violento nem um pouco. É até bastante... Como é que chama assim? Tem um certo lazer. Hoje mesmo, uma pessoa que está fazendo isso, a Jussara me ligou para dizer assim. Morri de rir com algumas coisas que você colocou lá. Mulher falando não sei o quê. Umas fotos ou alguma coisa engraçada, né? Para que é essa coisa engraçada eu expliquei para a Jussara? Não é só para eu me divertir. E para divertir quem estiver vendo também. Que é gostoso, né? Não é para eu contar piada só. É principalmente para tirar a cabeça daquilo que está sendo feito em termos de linguagem. Tá, Jussara? Eu já te expliquei isso, né? Ela falou... Nossa, muito legal, genial. Jussara Rosa. Olha, é bom aqui eu ficar com o negócio ligado porque eu vejo quem que está me assistindo. Slay, né? Slay Almeida. Mandou boa noite. Legal. Graça Maria também. Boa noite. A Jussara agora mandou um cacacala rindo. É verdade isso. É para tirar o pensamento. Não pode pensar. Não deve. Não é que não deve. Não, não vá pensar, senão estraga tudo. Como tantas outras funções fisiológicas, como eu mencionei, o coração. Você não pode pensar no coração. E muito menos se você quiser que ele funcione bem. Você vai lá, faz exercício, faz algumas coisas indiretas. Mas, para ele funcionar bem, você é do lado dele lá. Ele vai fazer sozinho. Pode confiar. Respirar. Ficar o dia inteiro preocupado com respirar? Não precisa. No caso de um idioma chamado estrangeiro, que não é estrangeiro, como eu falei nos países onde se fala. E tem razão de ser isso, tá? Porque não é estrangeiro. O idioma estrangeiro... No país onde se fala, não é estrangeiro. Parece bobagem isso, mas não é. Porque tem um mito na cabeça das pessoas que acha que as coisas são diferentes. Por causa que o som que descreve as mesmas coisas é diferente. A única coisa que é diferente é o som só. O som vocal. Que diz que isso aqui é um desk. E não uma mesa. Mesa. É só o som que é diferente. O mundo é o mesmo. Sinto muito. Não quero decepcionar ninguém. As pessoas, às vezes, vão atrás de aprender inglês achando que é uma coisa muito maior. Muito mais complexa. Muito mais esforçada do que na realidade é. Basta instalar os sons. Eles próprios vão fazer o serviço todinho. Pra vocês. Desde que estejam os sons. De que sejam os sons do inglês. Todos eles. Todos eles. Todos os verbos. Todos os verbos. O que se chama de verbo, preposição. Todas essas partes da coisa. Esse negócio de dividir as coisas em partes é terrível também. Eu posso dividir. Porque eu sou um metodólogo. Eu faço os instrumentos pra aprender a falar. Aprender. Pra adquirir a linguagem. Então, eu me organizo um pouco pra cobrir vários aspectos desses sons. Várias maneiras desses sons se articularem. Pra vocês poderem expressar o mundo como você expressa em português. Como você expressa em qualquer idioma. E como se expressam aquelas pessoas que falam inglês desde que são pequenininhos. Mas você não tem que pensar nisso. Muito. Não tem que pensar em nada. Tem que pensar em nada. E tentar. Se tiver que pensar em alguma coisa. Por exemplo. Tem tal palavra. Eu não sei o que tal palavra quer dizer. E tá lá em português. Eu quero dizer tal coisa. Eu tenho uma palavra em português que eu quero falar. Que é, sei lá. Borracha. Borracha. Eu quero um negócio. Uma vez eu tava na França. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Tava na França. E tava lá. Porque a minha escola ficava na Inglaterra. E eu tava na França. Pra passar as férias, sei lá. Minha irmã tava lá. Estudando. E aí. Eu fui no lugar porque eu queria comprar um bonequinho de borracha que ela tinha. Que ela falou que eu vendia numa vendinha lá. Aí eu cheguei. Não falava francês. Hoje eu falo. Mas não falava. Adquiri o francês. E naquela época eu chegava e falava pro cara. Olha, eu quero uma coisa. Je veux enjouer. E eu queria dizer de. Em francês seria un. Em. E eu queria dizer borracha. Eu não sabia borracha como é que era. Eu peguei um troço lá. Qualquer que era de borracha. Que por acaso era uma mangueira de regar jardim. Na lojinha, né? Tinha uma mangueira. Uma lojinha de várias coisas. Micelâne. Conveniente. Sei lá. E tinha uma venda de mangueira. Mangueira. Não sei porque que era. Lavar carro. Uma coisa dessa. Aí eu queria dizer o que. Eu queria um brinquedo de. Tinha 13 anos. Sei lá. Brinquedo de borracha. Aí peguei na coisa. E mostrei pra ele. A coisa que era feita de borracha. E ele falou. Ah, você quer um brinquedo. Feito de mangueira? É difícil, então. Não ter uma palavra. É o tal do vocabulário. Ao qual nós nos dedicamos. Mas é preciso entrar nesse pensamento. Porque aí você pensa. Você faz até a mesma tradução. Preferivelmente do português pro inglês. Esse é o caminho certo. Não o caminho inverso do inglês pro português. Você resolve o problema. E acabou o problema. A solução tua é o português. E aí? Fiquei sem o que eu queria aprender. Então o caminho certo é. Vocabulário. Do português. Essa é uma dica de ouro. Vocês sempre vão do português pro inglês. Ah, mas então. Eu tô lendo um texto em inglês. Então não. Então vai pegar um texto em português. E vai botar ele em inglês. Olha aí um exercício. Ah, mas eu quero ler em inglês. Sim. Mas a gente não tá conseguindo. Então vai pro português. Pega um texto em português. E transforma ele em inglês. Constrói o inglês. Certo? No sentido correto das coisas. Onde você vai e constrói as coisas. Pra que elas fiquem. Quando você pega uma palavra em inglês. E bota ela em português. Você fica com a solução. Só que o que você queria não ficou. Construído. Aquela coisa em inglês que você queria. Você fica com o português. Você destruiu. Você desconstruiu o problema. Você não resolveu. Não ganhou com esse trabalho de resolver o problema. Entendendo? Quando você vai do inglês. Que você não sabe o que é. E vai pro português. Dicionários de inglês português. Por exemplo. Quípicos. Então o certo é pegar um dicionário de inglês pra inglês. Ah. E será que eu destrincho a explicação de uma palavra em inglês? Muitas vezes sim. A maior parte das vezes sim. Mas enfim. Saber o que que é. Não é que eu tô dizendo exatamente o que tem que fazer. Aí eu tô dizendo como as coisas são. Se você for do inglês para o português. Você destrói aquele inglês que você queria. Você arrebenta com ele e esquece. Porque você chegou na solução. Seu problema acabou. Você já sabe que borracha era gum. Ou rubber. Ah pronto. Tá bom. Borracha. Aí você vai. O que que é essa palavra aqui que tá escrito borracha? Tipo isso aqui. Isso é um eraser. Que é um apagador. Também isso é. Mas é feito de gum. Ou de rubber. Não lembro se as pessoas falam rubber. Mas em todo caso. Rubber é esfregar. E por isso que talvez se chamem de rubber também. Mas é eraser. Mas em todo caso. Vamos lá de volta. É o que eu tava falando. A coisa é feita de borracha. Você quer saber o que que é. Mas você não. Você quer saber como é que fala isso aqui em inglês. Você sabe que é borracha em português. E como é que é em inglês? Vai nesse caminho. Sempre indo pro inglês. Conquistando o inglês. Construindo o inglês. A partir de uma coisa que você já sabe. Tá? Borracha. Como é que fala isso aqui? É um marcador. Pronto. Como é que será em inglês? Não vou dizer. Mas vocês sabem. É um marker. Aí você vê lá a palavra marker. Cara, cara. Marker. Worker. Lover. O que faz a coisa? Ama. Trabalha. Marca. Dá pra saber muita coisa por essa semelhança entre as coisas. Dá pra saber muita coisa pelo contexto. Muitas palavras pelo contexto. Mas sempre chegando no inglês. Nunca voltando pro português. Eu já dei exemplo disso outro dia. Como um índio brasileiro em 1500. Remando pra chegar em Portugal. Não vai dar certo essa viagem. O cara não tá equipado pra isso. Infelizmente. E não vai acontecer nada com ele se chegar. E se chegar lá vai morrer de gripe logo na praia. Porque não tá acostumado com gripe. Não tem anticorpos. Certo. O fato. Temos que ir para o novo. Como fez aqueles malucos lá de Portugal que vieram para o Brasil. Os italianos. Os europeus invadiram a América. Vieram para o novo. Para eles. Não voltar para o velho. Voltar para o velho para quê? Só pra querer saber coisas. Pensar. Se enganando redondamente em relação a qual é a grande coisa que tem que ter. Os sons vocais do idioma que você quer aprender. É isso que você tem que ter. Os significados vêm praticamente sozinhos. Ao contrário. Você não tem os sons vocais que são os que são. Dizem que é mais ou menos. E não tem mais ou menos aqui. Não tem meio certo. Não tem meio certo. Assim como não tem meio anão. Não tem meio grávida. Não tem meio grávido. Não tem nada disso. Não tem meio termo. Ou o som é o som. Verdade isso. Ah, mas você tá exigindo. Não tô exigindo nada. É o que é. Senão os sons não começam a funcionar. A fazer funcionar esse aparelho que nos faz falar. Não foi difícil falar esse aparelho que nos faz falar. Foi difícil pra mim? Não. Porque eu já tenho esses sons instalados. Tenho som esse. Esse. Esse aparelho. Aparelho. Eu tenho esses sons aqui. Eu posso usar pra mil coisas. Eu não quero esse aparelho. Ou eu vim comprar um aparelho. Eu tenho esses sons todos. Prontos pra serem articulados da forma como eu quiser. Assim tem que ser num idioma que vocês estão adquirindo. Se não for assim, sinto muito. Não vai dar. Ou vocês vão perdendo tempão. Vão acabar aprendendo pelo torto. Com muita frequência. Gostando muito. Um dia adquirindo um idioma. Querendo muito. Etc. Mas demorando anos e anos e anos. E muitas vezes aprendendo e esquecendo. Muitas vezes. Precisando desenferrujar o inglês. Como desenferrujar? Não enferruja. Enferruja é ferro. O idioma não enferruja. Essa é a mensagem fundamental. Pensar é uma coisa. Falar é outra. Agora, quando vocês vão falar em... Quando a gente tá conversando de adquirir a fala. E esquece o pensamento. Você tem que botar os sons pra dentro. Em primeiríssimo lugar. Como prioridade. E o som só? Já pega eles articulados. Com alguma forma de pensamento. Não são coisas que estão acontecendo com vocês. Que nem tem um exemplo lá. Não me lembro qual. Enfim. They were playing and it started to rain. Não é uma coisa assim. They were playing and it started to rain. É um som. They were playing and it started to rain. Quem entender isso é. Eles estavam jogando. E começou a chover. Tamo lá mexendo. Com o presente contínuo. Como é que é? Passado contínuo. They were playing and it started to rain. Passado simples. É um som. Que é instalado ali. Mesmo. Quem já passou por essa sessão. Sabe muito bem do que eu tô falando. They were playing and it started to rain. Muito simples. E essas pessoas que passaram por essa lição. Não tem isso. E se eu quiser falar. I was sleeping. And it started to rain. I was sleeping. They were playing. I was sleeping. You were talking on the phone. So I didn't call you. Ah. Não dá pra começar a articular. Claro que sim. Vocês não vão instalar as frases todas que existem. Que se pode falar. Seriam quantos? Trilhões de trilhões de quatrilhões de frases possíveis pra se falar. A gente instala matrizes na realidade. Não é eu que faço as matrizes. Matrizes são as que ficam e vão se articulando. São poucas. Fáceis. Em 360 sessões. Tá tudo instalado. Muita gente já sai fora antes das 360. Muita gente. Por quê? Porque já pescou. Como é que faz pra usar as ferramentas. E dois. Já tem outros meios. Usar texto. Do jeito certo. Nunca pensando. Sempre usando alguma ferramenta ou sub-ferramenta que a gente tem. Por exemplo, listening. Como é que chama? Textless reading. Leitura sem texto. Pra usar texto. E sair imediatamente do texto. Uau. E sair estabelecendo sons. Outra coisa no vocabulário. Tem que botar aquilo dentro do ambiente dela. Não adianta pensar em um exemplo tolo. Estúpido. O cara que gostava tanto do peixinho menininho. Gostava tanto do peixinho. Que tirou ele. E levou. Porque ele deve estar com frio. O que é esse fedor menino? O que é isso no dia seguinte? A mãe dele. Não mãe. É que esse peixinho aqui. Acho que ele morreu. Claro que morreu. Você não tirou ele do aquário? É. Mas é que estava frio no aquário. Botei ele aqui dentro da minha cama. Porque eu gosto muito dele. Uau. Não vai funcionar aquele peixinho fora do ambiente dele. Assim como não vai falar. Não vai funcionar. Desculpa. Uma palavra fora da água dela. Isso sim tem um significado. Aí sim. O significado vem rolando morro abaixo. Na boa. Livremente. se estabelecendo também. Permitindo sim. A comunicação. Que é a fala junto com o pensamento. Trabalhando juntos. Agora você quer começar a trabalhar junto quando não tem o som? Está doido. Você já tem o pensamento, inclusive. Que a gente usa bastante também. Pensamento em português. Com os sons do português. Ali trabalhando juntos. E a gente consegue colocar o inglês dentro disso. Criando um banco de dados lógico. Da lógica mental. Que provém dessa biológica dos sons. Os sons têm uma lógica enorme. Por isso que eles têm que estar. Eles. Para poder promover essa biológica. Para poder se encontrar um com o outro. Para poder ter harmonia entre partes que são a mesma matriz. Eu quero dizer um gato louco. Um gato louco. Gato louco. Mad cat. É o mesmo som. A, A. Tá? Mad cat. Gato louco. Aí eu digo que mad é mad. E cat é cat. Mad cat. Ou mad cat. Então é uma bagunça enorme. Não tem nada a ver com o que. Esse aparelho que está me fazendo falar para vocês agora. Consiga se expressar. Consiga se comunicar. Consiga adquirir. Aquela lógica de sons. De um e outro idioma. No caso, o inglês. Vocês entendem? Por isso que eu digo que tem que ser instantâneo. Como para criança é. Instantâneo ela aprender a falar. Quando ela percebeu, ela já está falando um montão de coisas. Ela já vai até mentir. Conta piada. Aos três anos. É instantâneo. E tem que ser assim. Como é que é instantâneo? É só não pensar. É só esquecer. De tudo. Que nem meditação. Você pega o presente e torna ele maior. O eterno. O eterno presente. Já me recomendaram. Uma aluna me recomendou. Me chamou a atenção. Puxa, isso podia ser uma meditação. E é mesmo. Pode ser. Um bom momento. Aqueles 20 minutos ou mais. Se fizer revisões. De uma sessão. De instalação. Pelas PIC e Norgans. Um bom momento para. Não vou pensar em nada. Ao contrário. Curso. Mas já tem tanta coisa na cabeça. Agora preciso saber. Que é coisa. Quando fala don't. É não sei o que. Trai tudo com som errado. Me dá pena. Eu parei de ficar com raiva. Dos cursos de inglês em geral. Mas ia ficar com pena. É assim. É uma satisfação. Porque de repente. Você está com coisas assim. Que você não aprendeu. Você não memorizou. Entendido. É assim que tem que ser. E durante as sessions. Principalmente. Depois que já aprendeu. A usar um pouco as ferramentas. Já dei essa oportunidade. Durante os três primeiros meses. No primeiro mês. Já dá para sacar. Como é que funcionam as ferramentas. As três. São simples. Banais. E isso que é muito importante. Então eu não estou ensinando inglês. Eu estou ensinando. Como usar as ferramentas. Para poder. Adquirir inglês. Condição fundamental. Não pesa nada. Nada. O sistema funciona sozinho. Com sons vocais. Aqueles que são eles. Os sons. Nem corretos. Eu não digo corretos. Os sons como são. Pronto. Seu telefone. Eu vou lhe dar o telefone. Mas não está muito certinho. Não sei se esse número é esse mesmo. Tá bom. Mas fica com ele. Tem alguma chance de me falar. Tem nada. Se um dos nomes estiver errado. Porque é um código também. Como nós usamos para nos comunicar. Usando esses sons vocais. Que estão em forma de código. E não em forma de objetos. Barulhos. Pareceu que era uma moto. Ou era um carro. Isso é barulho. Som vocal. Não é assim. Não tem meio certo e meio errado. Não. Ou é ele. Ou o sistema inteiro não começa a funcionar. Desde o comecinho. Alcance a fluência. Alcance a fluência o quê? Tem que começar da fluência. Porque o som é fluente. Né? E é bem gostoso. Tá? Não é chato. E não sou suspeito para dizer não. Você não está fazendo isso durante tantos anos. Ok. Um abraço para vocês então. E bom proveito. Tá bom? Deem uma olhadinha. Como é que funciona a coisa. Um abraço. E até a próxima live. Que vai ter sempre alguma coisa bem útil. É sempre. Toda quinta-feira. Às 21h30. Vamos tentar ser breve. Para nessa hora não ocupar o tempo de ninguém. Mas é um tempo útil. Um abraço. E até quinta que vem. E até a próxima. Obrigado.